Tutorial como partir um computador Passo 1. Escolher um computador O primeiro passo para partir um computador é ter um computador. Há vários modelos disponíveis, por isso tens muito para onde escolher. Passo 2. Escolher a ferramenta Depois de escolhido o computador, tens de selecionar as ferramentas que vais utilizar para o partir. Também aqui as hipóteses são muitas e variadas. Tenta escolher algo com que te sintas confortável para proceder à destruição da máquina. Passo 3. Partir o computador Depois, prepara-te para a destruição e segue os teus instintos mais primários para infligires danos irreversíveis no computador. Aplica os teus golpes de forma cadente e ritmada, alterando as zonas da máquina que atinges. Mas não te esqueças, não tentes isto em casa.